Cobrador, peça um toque na loja Zap. Qual? Sim! A Zap está com uma super promoção. A Zap Box HD está agora a 1450.000 reais. Bom preço esse! Ainda levas numa mensalidade de papote mini mais mala. Mala? Mais de 60 canais com conteúdos para toda a família. Melhores novelas, melhor de desporto nacional e internacional, desenhos animados, filmes, música e muito mais. Tudo isso? Sim, mamá! Cobrador, eu também quero um toque na Zap. Aproveite já a redução de preço mais oferta de uma mensalidade do pacote minimais. Vá já a uma loja ou agente Zap ou ligue 95500. Zap, a minha TV.